Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Vem, vem, vem de ponta Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aplausos 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 Vem, vem, vem Vem, vem! E aí A gente faz tempo isso, vai lá, vai, vai! GÁBI00!!! Vá, vai, vai! Ó, puxa, 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 puxa! Cachamuia!!! Cachamuia!!! O bruxo de silêncio!!! Tchau